A expectativa era grande desde as primeiras horas da manhã na Câmara Municipal de Terezina. Em pauta, a votação do projeto que concede título de cidadania terezinense para o deputado federal Marco Feliciano. O que gerou polêmica, já que Feliciano é questionado por três entidades da sociedade que o consideram racista, homofóbico e que não tem nenhum trabalho executado em prol da capital. Só que nem deu tempo a acontecer em discussões mais acalouradas no plenário da Câmara Municipal de Terezina. É que o projeto em questão acabou sendo retirado de pauta. Quem é contra cobra agilidade na votação. Votar contra é porque sou a cumpridora do regimento interno desta casa e da lei orgânica que diz que a concessão de títulos cidadã terezinense deve ser dada àquelas pessoas que têm reconhecido o trabalho prestado à nossa cidade, à sociedade terezinense. E não é o caso porque acredito que esse deputado não conheça sequer a terezinense. O título de cidadão terezinense é para quem presta serviço relevante para a nossa capital. Então o vereador achou por bem retirá-lo de pauta. Vamos aguardar o retorno desse título à pauta de votação para que a gente possa aqui tomar a nossa posição definitiva. Quem é a favor acredita que foi criada uma verdadeira tempestade. A questão do título que nós estamos dando para o pastor Marcos Lissiano é por ele ter aqui feito uma obra social no sentido de restaurar famílias muito grande. Agora mesmo ele está vindo aqui para fazer um culto para mais de 20 mil pessoas. Então achamos por bem dar um título cidadão terezinense para ele. Mas não por polêmicas ou por preconceito, até porque eu sou contra qualquer tipo de preconceito. O autor do projeto, o vereador Ricardo Bandeira, afirmou que não há data para a nova votação da iniciativa. Ele tem o apoio de apenas sete vereadores. Nós apresentamos o título do pastor Marcos Lissiano por entender que é uma pessoa do bem, que resgata vidas, que salva muitas pessoas através das suas pregações, retira pessoas das drogas, retira pessoas do mundo do crime. Já vem pela terceira vez aqui em Teresina, vem a quarta vez aqui em Teresina, fala muito bem de Teresina, defende a cajuína de Teresina, defende a carne de sol de Teresina. E vai vir aqui pela quarta vez. Então para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecê-lo melhor, nós solicitamos que fosse retirado de pauta.